Aqui no Teatro dos Quatro, na estreia do espetáculo Simples Assim, texto da Marta Medeiros, com participação do Pedroca Monteiro, Júlia Lemertz, Georgiana Góes, encontra o querido Edson Celulare. No espetáculo diz que, como o título fala, né, Simples Assim. Você concorda? A vida é simples assim, Edson? É. Nos tempos de hoje, eu acho que o humano se instalou de uma forma muito estranha, né? Acho que é um momento de reflexão, a gente está vivendo muitas coisas e os valores, as coisas estão se confundindo e se perdendo. O espetáculo reflete isso, é muito legal poder pensar nisso e com o humor, né, com o humor da Marta, com essa visão inteligente também do Neco, que é meu irmãozinho, que é o diretor do espetáculo, com esse elenco maravilhoso, o Juju. E poder ver, assim, o teatro, né, que é no Rio de Janeiro de hoje, com uma casa tão linda e um espetáculo que, enfim... Aliás, a gente está num teatro que existe, né, teatro dos quatro, há quantos anos, né? É, eu fiz aqui, eu fiz um espetáculo com o pai da Julinho, o Lineu Dias, aqui, há muitos anos atrás, que era o Louco de Amor, uma direção do Babenco. E é bonito ver isso, né, o teatro acontecendo no nosso país, dessa forma de casa cheia e o espetáculo dando o seu recado. Essa dinâmica de celular, que as pessoas comentam muito, né, a gente perde tempo no celular e não vive a vida do contato. Você já se pegou assim, Edson, em algum momento? Claro. Você usa muito hoje em dia? Eu uso como uma agenda, eu uso como... Porque a sua vida de informação, acesso também, a informação, né? Mas eu tenho que me controlar, porque senão você passa do seu tempo. E, principalmente, eu tenho dois filhos, um de 22 e uma de 16 anos. É, acaba que é um meio de comunicação também, né? Não, não só isso, mas você tem que dar esse alerta pra eles também. Ah, sim, 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 claro. Então, a gente vai comer, não tem o celular, a gente deixa de lado e você vai pro teatro. Eu desliguei, não liguei até agora e não morri. Tá sofrendo? Não, como diz o personagem, né? Tô vivo ainda, não aconteceu nada. Agora, pra gente encerrar, queria que você desse uma palhinha de como é que tá esse momento seu, em relação à carreira, encerrou a novela, né? É, não, eu trabalhei muito ali, né? Agora tô descansando um pouquinho. Eu fiz um curso de cinema, de algumas semanas nos Estados Unidos, de direção de cinema. Eu já dirigi dois curtas. Um com a sua esposa, inclusive. É, e o segundo também com ela. Eu dirijo e atuo também, chama-se Europa. A gente tá finalizando agora. E eu quero chegar a um longa daqui a pouquinho. Vou fazer ainda mais um curta esse ano. E eu acho que é o momento de cinema agora, pra mim, assim... Nada pros palcos, não pensa em nada assim por enquanto? Não, o teatro também, mas eu tô lendo e tem projetos aí futuros pra TV Globo, mas ainda não definiram o quê. Eu tive a felicidade, uma das primeiras peças que eu assisti foi com você, Fedra. Meu Deus! Isso foi 1986. 1986, no João Caetano. Ó, no João Caetano. Estreamos no teatro... Fernando Torres, Fernanda Montenegro, Wanda Cosmo. Wanda Cosmo, Jonas Melo. É. Você assistiu, então, com a Cássia Kiss também fazendo. Cássia Kiss, exatamente. Depois a Julinha Gão. Chato que você era um menino, continua um menino e eu tô envelhecendo. Ah, tá bom. Nós estreamos no teatro de arena, você viu no... Você era uma temporada popular. Exatamente, no João Caetano. No João Caetano. Que bom, que bom. Um lindo espectáculo. Edson, muito obrigado pelo carinho. Tá bom? Imagina. Saúde. Valeu. Também. Abraço.